Como eu queria ser o primeiro a chegar, para agilizar, combinamos com o Raul de encontrar lá no Autódromo. O Circuito Pan-Americano fica a 24 km da pousada que ficamos. E um trecho de terra, é o melhor, metade terra, metade lama, pois um caminhão pipa fez um serviço de qualidade duvidosa. Fiquei imaginando as esportivas nessa situação. E finalmente chegamos ao recém-inaugurado Circuito Pan-Americano, Autódromo e Pista de Teste da Pirelli. As instalações possuem várias pistas, algumas delas exclusivas para testar pneu, mas com barulho, irregularidade. E tem também a pista Off-Road. Eu estava desesperado para rodar, então corri e participei do primeiro briefing, que é obrigatório para entrar na pista. Que são instruções, enfim, o que pode fazer, o que não pode, como proceder, etc. E sempre visando segurança. E o evento ocorreu no sábado e domingo. Como fomos no sábado, o primeiro dia, infelizmente ocorreram alguns atrasos, mas nada é que tirasse o brilho dos apaixonados por motos. E antes de subir nas motos, era obrigatório testar o etilômetro, o vulgo bafômetro. Um ponto para segurança para todos na pista. E a primeira moto que escolhi foi a disputadíssima Ducati Panigale V4. O vídeo das voltas está na descrição. E... Será que eu preciso dizer que essa moto é um absurdo? Agora é a vez de testar a Triumph Tiger 900 GT Pro. O vídeo das voltas também está na descrição. E agora voltando a Feliz da Vida. Soltando meu bafo para o último teste, a moto escolhida foi uma Scooter, uma Yamaha X-Max 250. O vídeo também está na descrição. E nessa panorâmica dá para ter uma noção das instalações do evento. Havia um stand da Ducati, BMW, Kawasaki, LS2 e Pirelli, que é dona do campo e da bola de futebol. E aí encontramos o Mivaldo, de Praia Grande. Acompanhe aí. Ah, Mivaldo! Vou dar um bilhete para andar. Vou dar um bilhete. Olha o que o Mivaldo nos presenteou. Está aí, brincadeira. Mostra aí, mostra aí. Bota a mão. Será que está ao certo? É, vamos olhar. A raio está me cobrando. Oh, que casal lindo. Mostra o meu. Pera aí, me conta a mão. Obrigadão, cara. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. É meio demorado aqui e tal. É? Onde que é o grife ali, né? Tem um grife. Quanto tempo é o grife? É, rapidão. Aqui, ó. É legal, né? Fomos saber das novidades no estande da LS2. E aí, encontrei o Patrick, do canal Professor Moto. Muito papo sobre moto, claro. Ah, esse. Dá uma olhada lá no canal dele. Bem legal. Eu acompanho. Como tudo que é bom dura pouco, hora de zarpar. Sobre o evento, minha opinião é que vale muito a pena. Vamos falar de valor. Eu comprei o primeiro lote, então eu paguei o preço mais barato, né? Paguei 285 filas. Vai rodar por 3 motos, por 3 voltas cada. Ano passado, eu também fui, também achei ótimo, por isso que eu voltei. Tinha direito a rodar em 5 motos. Então, assim, é muito complicado escolher somente 3 belezuras pra gente poder rodar. Como eu gosto muito, muito, mas muito mesmo de moto, valeu a pena. Um dinheiro, assim, bem gasto. E pra minha surpresa, a Haidt também se divertiu. Eu até pensei que ia ser monótono pra ela, mas ela relatou que ano que vem ela vai e curtiu bastante. O próximo destino, Vargem Grande Paulista, no sítio da filha da Haidt. E o resto, esqueceu de filmar. Deve ser a idade chegando e a memória vai ficando fraca. Então, até o próximo episódio. E até o próximo episódio.